Mais um vlog começando. A última vez que eu falei com vocês, eu estava na página 138, se eu não estou enganada, de A Última Viúva. Ainda não consegui concluir a leitura, ainda estou gostando pra caramba. E eu cheguei na página 328, e o livro tem cerca de 400 páginas, então eu acredito que eu consiga concluir ele hoje. E assim que eu concluir, eu venho falar com vocês sobre o que eu estou achando desse livro. Pra quem não acompanhou o último vlog, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. Mas aqui a gente vai ter a Sarah, ela é uma médica legista, trabalha pro governo americano, e namora o Will, que é um policial. E a especialidade dele é trabalhar infiltrado. Logo no começo a gente acompanha o sequestro da Michele, ela é uma cientista que trabalha com controle de doenças contagiosas, em suma, controle de epidemia. Como eu falei com vocês, eu tenho minhas suspeitas que vai ter algo relacionado com arma biológica, que são tremendas burrices, principalmente se for viral. Logo no começo da história, a gente também tem a Sarah sendo sequestrada por esse mesmo grupo, então isso já me deixou em alerta. Estou bem curiosa pra chegar ao final, porque estou gostando muito da narrativa da autora, esse é o meu primeiro contato com ela. E algo que eu estive reparando, esse é o terceiro livro que eu leio esse ano, que traz violência contra a mulher. Em Urub a gente tem a questão religiosa envolvida, foi o mais brutal dos três, com cenas muito gráficas, não apenas uma, mas várias. Depois do jogo de espelhos, que vai focar mais em uma organização criminosa. Já que a gente tem essa questão do abuso, mas não com cenas gráficas. A autora apenas menciona o fato, isso eu achei bem interessante. Eu entendi muito bem o que estava acontecendo ali no rolê, sem ter aquela cena hiper mega gráfica. E também estou quase concluindo o terceiro canto de Paraíso Perdido, do John Milton. Eu não sei se é porque eu já estou me acostumando com a linguagem, ou se realmente o terceiro canto tem uma linguagem mais tranquila. Estou tendo bem menos dificuldade com esse terceiro canto do que eu tive com o segundo. O segundo foi bem complicado, principalmente a reta final ali. Além da linguagem complicada, tivemos algumas cenas assim, bem pesadas. Nesse terceiro canto a gente tem Deus conversando com Cristo. Deus sendo onisciente, ele conhece os planos de Satão pra destruir a humanidade. E ele compartilha isso com Cristo, que se oferece como sacrifício em prol da redenção da humanidade. Então quando chegar o momento, Cristo vai encarnar como ser humano. Então assim que eu tiver mais novidades, eu venho conversar com vocês. Como sempre atrasada nas atualizações, eu preciso dizer que terminei a última viúva. Curti muito essa leitura. Acertei alguns pontos, mas outros não. Achei bem interessante. E como eu falei, a arma biológica costuma dar muito ruim. Costuma dar muito ruim. Então é uma péssima ideia. E com certeza eu quero ver mais coisas da autora, porque eu amei a escrita dela. Eu tenho outro livro dela na estante, que é Flores Partidas. Eu estava assistindo uma live da Stephanie do Mundo dos Impressos. Eu não consegui acompanhar a live no momento, mas eu assisti depois. Onde ela discute o estrangeiro. E ela levantou um ponto bem interessante. Que eu já tinha me questionado quando comecei a ler esse livro. Sobre a quantidade de livros que a gente tem. Onde a violência contra a mulher é abordada. Esse é o meu oitavo livro do ano. E metade deles tem uma violência contra a mulher bem explícita. A Última Viúva. Ruby. Jogo de Espelhos. E Dates Jones com Relacionamento Abusivo. Se eu colocar na roda a questão não tão explícita. E mais culturalmente integrado. Posso colocar na roda a Extraordinárias Cores do Amanhã. E Detetive Tartar Pai. Eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre isso. Mas, se cada um tem alguma ideia. Help me, please. E eu resolvi participar da leitura coletiva. Tartamides, o Resenha dos Sonhos. E eu vou reler O Conde de Monte Cristo. Que é um dos meus favoritos da vida. Eu estou na página 216. Que é o capítulo 17 da primeira parte. Esse livro é dividido em cinco partes. E aqui a gente vê que tem a história do Edmond Danté. Ele é o segundo imediato no navio mercante. Ele está muito feliz com a vida dele. Ele é muito apaixonado pela sua noiva. Ele só está esperando subir de posto. Para propor o casamento a ela. Isso acontece quando o capitão no navio. Onde ele trabalha. Vem a falecer. E mesmo sendo muito jovem. Ele tem muita responsabilidade e conhecimento. E o dono do navio propõe que ele seja o novo capitão. Claro que toda essa felicidade vai atrair invejas. Nós temos o Fernan. Que é primo da Mercedes e apaixonado por ela. Nós temos o Danglar. Que é o primeiro imediato do navio. E acredita que devido a sua posição. Ele deveria ser levado a capitão. E fazer uma tramóia ali. Para prender o Danté. E algumas circunstâncias contribuem para o plano dar certo. E o Danté é preso por traição à coroa. E aqui a gente vai acompanhar a trajetória de vingança do Danté. Mesmo sabendo o desfecho de alguns personagens. O rosto que eu tenho deles é insuperável. Foi uma leitura incrível. E está sendo uma releitura melhor ainda. Se você tem vontade de ler esse livro. Só vem porque você não vai se arrepender. Eu estou lendo, porém, Bruxa. Para leitura coletiva do time Posseiro. Para maratão literária de verão. E a gente vai ter a Isa. E ela é responsável por monitorar atividades mágicas na região de São Paulo. E alguns acontecimentos despertam o interesse dela. E a gente vai acompanhar todo o processo de investigação dela. Eu já estou na metade do livro. E está muito interessante. Ele traz algumas discussões sobre abuso de autoridade. Corrupção. E estou curtindo demais. Tem dois dias que eu terminei. Porém, Bruxa. Precisei desses dois dias para sentar as ideias. Refletir um pouquinho sobre a história. Para vir conversar com vocês. E foi sim uma leitura que eu curti bastante. É uma história que vai falar sobre religião. Tem sim um cunho religioso bem presente na obra. O que pode incomodar algumas pessoas. Como cristã, eu posso falar que realmente alguns relatos ali são reais. É algo assim que infelizmente acontece. É realmente algo assim que não deveria. Pelo menos para mim ficou bem claro o ponto de vista da autora com relação à religião. Que o problema não é a religião em si. E sim o ser humano que é ser humano. Alguns costumam fazer merda e merda grande. E que infelizmente afetam a vida das outras pessoas de forma gigantesca. E infelizmente não de uma forma positiva. Então sim, foi uma leitura que eu curti bastante. Achei bem interessante. Não sei se é um livro que vai funcionar com todo mundo. Mas foi um livro que eu particularmente curti bastante. Estou ansiosa para a discussão. Não sei se eu vou conseguir participar. Vou fazer um esforço. Ele está disponível no Kindle Alimit. Então caso você tenha interesse, conferir. Eu comecei outro livro disponível no Kindle Alimit. Que é Quando o Amor Floresce. Eu estava assistindo o vídeo da Bárbara Sá. Segredo entre amigas. E fiquei bem curiosa para ler o livro. Mas é uma temática bem interessante. Que no caso é uma mulher mais velha. Com um rapaz mais novo. Ela é 12 anos mais velha que ele. Ele é o melhor amigo do irmão mais novo dela. Ele tinha 13 anos quando conheceu o irmão dela. E acabou se achando muito por ela. Anos depois a mãe dele vem a falecer. E ele acaba se mudando para a França. Para morar com o pai dele. Passando 8 anos por lá. Depois desse período ele resolve voltar para o Brasil. E acaba reencontrando ela. E ele percebe que ele continua apaixonado por ela. Eu curti muito a família dele. Os pais dele eram separados. Mas mesmo assim não tinha aquela picuinha. Não tinha aquela briga entre eles. Eles resolveram as coisas tudo numa boa. No diálogo. Isso é fantástico. Ele tem uma relação muito bonita com a madrasta dele. Com a irmã mais nova. Então todo esse histórico eu amei demais. Bom, estou em 53% de Quando o Amor Floresce. E que ranço do Rafael. Cara, que ranço desse cara. Que dali é o próprio... É a própria Xanopil. Ah, Fê. Que cara nojenta asquerosa. Que ranço. Que ranço. E a mãe dela também não colabora. Tirando o Rafael da vontade de ralar a cara dele no asfalto. E depois espremer um solzinho com limão por cima. Eu estou curtindo muito a leitura. O Alex, sim, é um amorzinho. Não fica se fazendo de rogada. Ele põe as cartas na mesa. Ele não tem medo de assumir os seus sentimentos. Isso eu achei bastante legal. Outro ponto que eu curti bastante foi o fato de a Elô não ter pisado em ninguém para subir na carreira. E o relacionamento dela com a melhor amiga dela é incrível. Então, eu terminei a leitura de Quando o Amor Floresce. Amei muito um dos temas que a autora resolveu abordar. Mais para o final da trama. Quando ela começou a trabalhar essa questão da idade dentro do relacionamento. Eu já estava esperando que esse tema fosse abordado. Já que, sim, está muito presente no universo feminino. O que eu mais gostei dessa história foi que a autora resolveu trabalhar esse tema de uma forma totalmente diferente. De uma forma bem diferente do que eu costumo ver em livros. E foi espetacular. Só por isso o livro já, para mim, em cinco estrelas, amei demais. Eu estou aqui tentando lembrar de um livro que eu tenha lido. E que esse tema tenha sido abordado. E que ele tenha sido abordado dessa forma. E eu não estou conseguindo me lembrar. Eu vou até dar uma olhada no meu Scooby. Para ver se eu acho algum livro para colocar aqui para vocês. Mas, de cabeça, eu não estou lembrando. E é algo, assim, que conecta muito comigo. É algo que eu acredito piamente. Achei fantástico. Estou aqui encantada. Encantada. Não tenho outra palavra para dizer. A não ser que eu estou encantada com a forma com que a autora trabalhou esse tema. Amei demais. Amei muito, 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 muito. E precisamos conversar muito mais sobre isso. E a gente vai ter a Nina. Ela é casada com o Kirk. Que fazia parte da nata da sociedade ali do local. Então, algumas pessoas acabam olhando meio torto para ela. Como se ela tivesse dado o golpe do baú ou algo do tipo. Tem um filho. E acabou de ser aceito na universidade de Princeton. Então, eles estão bastante orgulhosos. Porque é realmente um grande feito. Uma ótima conquista. Só que ele acaba fazendo uma imensa burrada. E a gente vai ter o Tom. Ele é um pai solo. Ele foi casado com a Beatriz. Que é uma brasileira. Só que devido ao alcoolismo da Beatriz. O relacionamento não foi para frente. Ele acabou cuidando sozinho da filha Lila. Que também é uma jovem muito aplicada na escola. E com isso ela consegue uma bolsa de estudo nessa escola. Que além de ser muito cara, é peiretizada. E durante uma festinha, a Lila acaba apagando. E o Finch, que é filho da Nina com o Kirk. Acaba tirando uma foto bastante comprometedora dela. Compartilhando com os colegas. E isso vai trazer consequência para todos eles. E eu estou num ranço enorme do Kirk. Ele vai falando assim. Você já vai com o saquinho de vômito do lado. Porque vai sair merda da boca dele. Ele ameaçado ali a boca. Você já se prepara. Porque vai sair uma rajada de radiação. Porque o cara é a própria Chernobyl. A vontade de rolar a cara dele no assalto é grande. Eu estou no ponto do livro. Onde a Nina está questionando esse relacionamento dela. Ela está vendo o marido dela ser extremamente tabaca. O filho dela fazendo algo horrível. E achando isso totalmente normal. Vamos ver o que esse livro nos reserva. Não é mesmo? Pretendo terminar ele ainda esse mês. Eu creio que amanhã. Ou no máximo sábado. Eu concluo ele. E assim que eu concluir ele. Eu pretendo retomar Maccabep. E nele a gente vai ter o Maccabep e a sua esposa. Ele acaba sendo um grande herói de batalha ali. E antes dele se apresentar ao rei. Três irmãs bem estranhas. Na tradução que eu tenho. Elas foram descritas como bruxas. Fazem meio que uma profecia ali para ele. E ele acaba interpretando isso. Da melhor maneira possível. E como é uma tragédia. A arregaceira vem. E eu estou curtindo muito essa leitura. Terminei a terceira parte. De O Conde de Monte Cristo. Eu só vou voltar a leitura. Depois da live de discussão. E essa releitura está sendo maravilhosa. Na primeira parte. A gente tem a apresentação dos personagens. A gente tem toda a tramóia. Para o Dante ser preso. A gente tem a saída dele da prisão. A segunda parte é o Dante livre. Buscando tesouro. Colhendo informações. A terceira parte já é ele. Colocando as peças no tabuleiro. Como ele é cínico. Dissimulado. E eu adoro isso. E para mim a melhor parte foi a conversa dele com o Villafor. Amei. Amei, amei, amei. A gente já percebe que ele tem ranço de todos que traíram ele. Mas o maior ranço dele é com o Villafor. Porque o Villafor era o procurador do rei. Então o responsável pela justiça. E o Dante sabia que o Villafor tinha consciência da sua inocência. Mesmo assim para livrar a própria pele. Deixou ele lá preso por 14 anos. Nada teria acontecido ele se o Villafor fosse um sujeito justo. Se ele realmente representasse a justiça. E como para mim é uma releitura. E eu sei todo o desfecho da narrativa. Eu vou relendo e pescando esses pontos. É fantástico. Maravilhoso. Só amor por esse livro. E realmente na releitura ele só está crescendo. Só está melhorando. Vamos finalizar esse vlog, não é mesmo? Afinal, hoje é o último dia do mês. E também o último dia de férias. Triste. E eu terminei tudo o que a gente sempre quis. Gostei muito de todos os temas que a autora resolveu abordar aqui. Sobre a questão do abuso. Da criação dos filhos. Eu sei que tem outros livros que falam sobre isso. Mas esse foi o primeiro que eu li. Onde discute realmente sobre essa questão da maternidade. De forma tão não romantizada assim. Essa questão do amor incondicional. Do apoio incondicional. E isso é bem interessante. Porque claramente o menino fez muita merda. Mesmo eu não amo muito ele. A mãe não é obrigada a passar a mão na cabeça. E aceitar e apoiar tudo o que ele está fazendo. Se ele está fazendo merda. Ele tem que assumir as consequências das merdas que ele está fazendo. Então é bem interessante toda essa discussão. O que eu não curti muito foi a rapidez do final. Achei o final extremamente corrido. Coisa que eu não gosto. Então com isso eu acabei diminuindo um pouco a nota do livro. Mas sim, foi uma leitura que eu curti muito. E o ranço do marido dela foi gigantesco. Cara asqueroso. Depois eu quis pegar algo mais fofinho. Mais levinho para ler. Porque realmente estava precisando. E eu acabei pegando então a adorável loja de chocolates de Paris. E sim, é um livro muito delicinha. Muito fofinho. Tem algumas discussões aqui bem interessantes. Sobre as nossas escolhas. As consequências que ela tem. Curti bastante a leitura. A gente tem a história da Ana. Ela era funcionária de uma fábrica de chocolate. Lá de emprego após um assistente que ela sofreu. Temos também a história da professora de francês dela. Que ela acaba reencontrando no hospital. Enquanto ela está se recuperando. A Claire é uma paciente com câncer terminal. É uma história bastante tocante em algumas partes. Porém, tirei de uma profundidade maior nessas histórias. Que devido a essa escolha que a autora fez. De tentar narrar essas duas histórias de um mesmo livro. Que tem 300 páginas. Acabou deixando as histórias um pouco superficiais demais. Algumas coisas um pouco soltas. Ou coisas que se desenrolam muito rápido. O que acabou me desagradando um pouquinho. Se eu tivesse colocado um pouco mais de páginas aqui. Ia ser uma história maravilhosa. E terminei também Macbeth de Shakespeare. E, uou. Pô. Gente, é sensacional. E foi sim uma senhora leitura. Infelizmente eu não consegui terminar o Paraíso Perdido. Em fevereiro eu vou continuar a leitura. A partir do canto 6. E pretendo finalizar ele agora em fevereiro. Então é isso. Essas foram as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.